O próximo time é o Shakhtar aqui do Pedro Marques, Shakhtar que venceu mais um torneio normal, e o Pedro Marques aí tem uma proposta, provavelmente já tem propostas aí, depois a gente vai ver quem que é a proposta aí que tá interessado, que equipe que tá interessada em você, Pedro, vocês sabem, eu não vejo detalhes que eu vejo isso. O Tottenham do André Luiz agora, nosso coleirão, terminou em décimo lugar, foi muito mal, André Luiz é o capitão do time, o time treinado pelo Nuno Espírito Santo, acho que deve ter trocado o treinador com certeza, o time terminou em décimo lugar, não vai disputar nada na próxima temporada, meu Tottenham, que coisa, que coisa. E eu vejo o Atufa, né, o campeão da Liga Europa da última temporada com o Denner Araújo, o time faz uma campanha incrível e termina em quinto lugar, vai disputar a Liga Europa mais uma vez, garantido aí, independentemente do que fez nessa temporada, se foi campeão ou não da Liga Europa de novo, mas já está garantindo a competição europeia, Denner Araújo é o capitão do time, então a gente teve vários capitães aí surgindo nas nossas equipes, isso tem um pouco o reflexo da idade de vocês também, pessoal. Bem legal o que está acontecendo agora. Agora vamos acompanhar a tabela, né, para a gente poder fechar, vocês sabem muito bem que aqui nesse vídeo geral a gente acompanha, a gente faz análise dessa tabela aí das competições de clubes, vamos dar uma olhada nos números aí, só para vocês ficarem sabendo, né, a gente tem dois camisas 10, Gabriel Ribeiro e Rafael Pereira, coisa que a gente não tinha, se não me engano, no vídeo passado, eu acho que era só o Gabriel Ribeiro, vamos ver o que mais a gente tem aqui, tem dois camisas 19, né, curiosamente, E aqui são os números aí de vocês aí, para vocês ficarem sabendo. Vamos dar uma olhada no salário, quem quer maior salário, a gente tem salário na casa dos 6 milhões de reais, 6 milhões 479 mil, é o salário de Fernando Nunes, mas Robson Marques também passou dos 6 milhões aí na lista de salários, O menor salário é o do Leandro Henrique e do Rennes, 912 mil reais por mês. Vamos passar, né, vocês sabem, né, que eu passo depois devagarzinho aqui, se você encontrar o seu jogador é só você apertar o pause aí no vídeo, para você poder ver, né, e acompanhar e ficar sabendo o salário do seu jogador na equipe. Em termos de valor, vamos ver quem que é o jogador mais valorizado aqui, no valor base para início de conversa em transferências, é o Christian Santana, jogador-chave do PSG, 272 milhões. O preço mais baixo é o do Pedro Marques, 68 milhões aí no Shakhtar Donetsk, preços aí, realmente, todo mundo com preço bem alto aí para início de conversa com contratações, o que limita, né, acaba limitando aí a possibilidade de equipes trazerem vocês aí para transferências, né, somente equipes de grande escalão poderão trazer vocês aí para essas equipes. Vamos ver quem é o jogador com a capacidade atual, a soma dos atributos, quem que é o melhor jogador em atributos aqui do nosso confronto, continua sendo o Henrique Costa com 198. Agora, né, provavelmente muitos de vocês vão todos estabilizarem, né, alguns vão começar a perder também essa capacidade, porque acaba perdendo no físico, né, então a tendência agora é ficar um pouco estabilizado isso aqui. Acima de 390, né, que a gente tem, né, que são jogadores de nível mundial, a gente tem todos esses aqui. Vamos ver o menor, o menor que a gente tem aqui é o Pedro Marques, 347, é o jogador com a menor capacidade de todos aqui, mas, como eu falei, isso influencia na soma de todos os atributos, daí tem que ver como é que os atributos estão distribuídos, que aí isso também influencia a atuação de cada um de vocês. E em termos de reputação, a gente tem um monte de gente aí com reputação soberbo, né, a gente tem tudo isso aqui, jogador com reputação soberbo, a menor reputação é a do Pedro Marques, que é de bastante razoável, mas, de qualquer maneira, são reputações boas aí, né, reputações com todas as estrelas amarelas, e isso é o que importa, aí porque ajuda a vender camisa, essa é aquela história toda, sabe, é quanto jogador é conhecido no resto do mundo. Os empresários aí pra vocês, acho que esse Adam Fish, ele entrou, eu acho, né, não lembro se ele já tava. O Kai Kallis, eu acho que mudou de empresário, se eu não tô enganado, depois vocês me confirmam, né, que eu não é, eu vou ser bem sincero, eu não sei de cabeça os empresários. Fábio da Cruz aqui já tá com um monte de gente, já faz bastante tempo. Passando aqui pra vocês darem uma olhada, né, esse Hugo Bonifácio, não sei se já tava com você, Pedro. Lucas Lira, esse Márcio Leôncio, eu sei que já tá desde o início. E é isso então por enquanto. Vamos ver o jogador então que jogou mais jogos até agora, né, Gabriel Ribeiro conseguiu passar dos 600 jogos oficiais, isso aqui é só jogo oficial, tá, 600 jogos oficiais na carreira, realmente uma carreira muito brilhante, né, com muitos gols também, vocês estão vendo lá. E o jogador com menos jogos é o Robert, Robert Costa Santos, com 226 jogos oficiais, aí jogados pela, 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 na sua carreira, aí como jogador. Mas muita gente jogando pelo menos 400 jogos na carreira, isso aí ajudou, ajudou bastante vocês todos a se desenvolverem, aí como grandes craques do mundo do futebol. Vamos ver o artilheiro, o jogador que mais fez gols é justamente o Gabriel Ribeiro, né, chegou a 200 gols totais na carreira. Passou aí bem agora o Matheus Felipe, tem 181, tá aqui na sequência, mais realmente 200 gols na carreira, é uma marca incrível aí pro Gabriel Ribeiro alcançar aí, nessa, nessa, da sua trajetória aí, principalmente considerando que tá sempre jogando no Chelsea, né, e os nossos goleiros continuam todos eles, nenhum deles conseguiu fazer um golzinho ainda sequer. Jogadores de seleção só não estão na seleção, só não jogam na seleção, nas suas respectivas seleções, os jogadores brasileiros, alguns jogadores brasileiros, né, Rafael Pereira, Guilherme Soares, Pedro Marques, ele é o Davi, tá fora aqui, mas deve ser por uma questão, talvez, de contusão, que você tenha ficado fora, porque você faz parte do grupo, e o Leandro Henrique, são esses os quatro jogadores aí que não estão na seleção, mas isso não quer dizer que vocês não joguem, o resto, todo mundo aqui, atualmente, consta como jogador de seleção principal. Em termos de convocação, o jogador que mais jogou jogos pela seleção foi o Manager Muma, 122 jogos pela seleção, chegando quase nos 100 jogos, nós temos aqui, ó, vários jogadores com 90 jogos, pelo menos, pela seleção, que é muito jogo, né, vocês estão vendo aí, e, vamos ver jogadores que menos jogou, jogadores que não jogaram, né, jogos pela seleção, nenhum jogou ainda pela sua seleção, são três jogadores, o Brasil, Guilherme Soares, Pedro Marques, Leandro Henrique, como eu falei, às vezes, né, como tem muito brasileiro, já aqui no próprio confronto dos inscritos, tem muito jogador que é brasileiro, e como o próprio Brasil já revela muitos jogadores, acaba sendo, naturalmente, a seleção mais difícil para jogar, né, isso aí não é nada absurdo o que a gente está vendo, não, é algo que realmente acontece, e, infelizmente, é algo que a gente tem que lidar com isso daí. O artilheiro de seleção, Rafael Ratão, ainda, com 56 gols, né, 78 jogos, uma média muito boa, tem a sequência aqui, seguindo ele, o Thierry Augusto, com 42 jogos, o Henrique Costa com 32, 42 gols, o Henrique Costa com 32 gols, também, aí, nas suas respectivas seleções, né, os quatro goleiros estão aqui, não fizeram gols, nem pelas seleções fizeram gols. Então, com isso, a gente vai encerrar, então, essa parte de observar a tabela, né, a gente observou toda a tabela, vocês como jogadores, agora a gente vai observar a campanha das equipes, das equipes, né, nos principais campeonatos aí, e também depois os prêmios individuais, os principais prêmios individuais de jogadores aí, para a gente poder ficar sabendo. Começando, então, com os torneios de seleções, né, eu estava devendo a Copa Ouro no último vídeo, que eu sei, aí que eu falei bastante, vamos dar uma olhada, então, aqui com os Estados Unidos, né, que o time que a gente vai acompanhar estava no grupo B, acabou passando em primeiro, um grupo com a Dominicana, El Salvador e Panamá, nas quartas de final, encarou a equipe da Jamaica, e venceu por 1 a 0, o Ryan Sanz e Henrique Costa, jogando aqui com o gol do Pulisicic, foi a vitória aí dos Estados Unidos em cima da Jamaica, então os Estados Unidos estavam indo para a semifinal, o campeonato foi disputado nos Estados Unidos, nessa Copa Ouro, né, a semifinal dos Estados Unidos venceu o Canadá, atropelou o Canadá por 4 a 0, o jogo foi disputado em Cleveland, Henrique Costa com o hat-trick, depois o Ryan Sanz de pênalti, foram dois pênaltis, três de Henrique Costa, um de Ryan Sanz, todos os inscritos garantiram aqui a classificação dos Estados Unidos para a grande final contra o México, era um jogo aí para provar aí a equipe, né, quem era melhor, né, para ser aquela superação, e os Estados Unidos atropelou a equipe do México, Henrique Costa fez o primeiro gol da partida, foi o capitão, levantou a taça, aí camisa 7, né, o Ryan Sanz, camisa 5, fez um gol também no jogo, então Henrique Costa e Ryan Sanz jogaram muita bola e deram o título aí da Copa Ouro para os Estados Unidos, numa final incrível aí jogado em Nova Orleans, 5 a 0 para os Estados Unidos em cima do México, vitória linda na Copa Ouro, parabéns aí para vocês dois, pessoal, que vitória, hein. Só fazer um parênteses, pessoal, antes da gente continuar aqui com o Super Clássico das Américas, na África teve o campeonato da... depois eu vou mostrar, vou fazer o seguinte, vou mostrar depois o que aconteceu na África, vamos seguir então aqui com vocês, aqui é o Super Clássico das Américas, o jogo entre Brasil e Argentina, foi disputado, sei lá onde é isso aqui, acho que é na Eliminada dos Árabes, é, então, Guilherme Kinevis, Rodolfo Constantino, Fernando Nunes, Rinaldo Massola, Ryan Silva, Christian Santana, jogaram o jogo, o Ilhão Davi estava no banco de reservas, André Luiz também, e o Brasil venceu por 3 a 0, tranquilamente, o Rodolfo Constantino acabou até, inclusive, se machucando nesse jogo aí. Bom, gente, na África teve esse torneio aqui, em 2028, que foi essa, é, campeonato aí das nações africanas, só que a costa do Marfim, eu procurei nas eliminatórias, não achei, e, olhei aqui, né, tô vendo o torneio disputado, tal, com várias equipes, todas as equipes que a gente conhece, mas a costa do Marfim, por algum motivo, não entrou nesse torneio, nem nas eliminatórias, não consegui encontrar, e o torneio foi vencido pela Nigéria, o torneio foi disputado em 2028, ó, o torneio foi vencido pela Nigéria, vou dar uma olhada de novo, só pra mostrar aqui pra vocês, se vocês acharem, depois vocês me falam, acho que é, acho que é aqui, ó, aqui vai estar, é, não procurei nessa parte aqui, não, vamos dar uma olhada então, nas eliminatórias aqui, quer ver, ó, vamos procurar Cosmarfim, aqui, ó, Cosmarfim no Grupo G, passou então, é um jogo só, ah não, essa aqui é a atual, né, vamos voltar então, a de 2025, acho que foi para 2028, né, deixa eu ver, confirmar, ó, porque eu tava olhando, essa total África, Copa das Nações, acho que não é, essa aqui é a Tata das Nações, sem nada a ver, aí aqui, ó, qualificações para a total África, Campeonato da África, beleza, aí eu começo aqui, veio um monte de jogo aqui, tudo equipe B, e, ah, e eu não entendi, cara, deixa eu ver, deixa eu ver se consigo avançar isso aqui, ó, tá vendo, um monte, deixa eu ver, vou mostrar pra vocês aqui, um monte de equipes aqui, ó, vamos lá, Zona Oeste, só pra, só, ah, aqui ó, Cosmarfim, tá aqui ó, Cosmarfim B, foi eliminado então pra Gana, talvez foi isso que aconteceu, talvez tenha sido isso que, que ocorreu, vamos ver o diagrama aqui, ó, é isso mesmo, Gana e Cosmarfim, tá, Cosmarfim aqui, acabou sendo eliminado, só que não dá pra ver esse jogo, por algum motivo, Cosmarfim B, também não tem mais ninguém, essa eliminatória, esse jogo aqui nem fala, foi disputado aqui ó, é, foi disputado em outubro, do ano anterior, mas após o Marfim foi eliminado aqui, pra Gana, e acabou ficando de fora, aí, da, desse torneio, que, desse, dessa, dessa copa, né, dessa, dessa total, África, aqui, copa da, dessa, dessa, total, dessa, dos campeonatos das nações africanas, né, vou chamar de campeonatos das nações africanas, porque tem a taxa das nações africanas, e o campeonato das nações africanas, a Cosmarfim, vocês já chegaram a vencer esse torneio, aqui uma vez, foi o torneio que vocês venceram, e vocês ficaram de fora, dessa vez, desse torneio, entendeu, então, só pra explicar o que aconteceu aqui na África, que é bem confuso, eu demorei muito, pra conseguir entender isso aqui, vocês estão vendo aqui, ó, é, o Paris Saint-Germain, né, que era, que era o campeão pela primeira vez, né, o campeão europeu, jogou com o Elial Davi, Fernando Nunes, Robson Marques, Cristian Santana, jogou todo mundo, e, o Cristian Santana, inclusive, bateu, acabou perdendo o pênalti, vocês perderam, acabaram perdendo pro São Paulo, o jogo foi equilibrado na pós de bola, mas o PSG teve muito mais chances de gols, e o jogo terminou 0x0, e, e o Paris Saint-Germain perdeu, que coisa, hein, coisa engraçada que aconteceu aí. Na Liga dos Campeões da Ásia, pessoal, uma informação aqui pra vocês, ó, o Ebey, aqui, o nosso time que a gente acompanha, ficou em terceiro, não conseguiu passar no grupo com Gamba, Osaka e Melbourne City, o Ebey acabou ficando em terceiro, e foi, foi um grupo difícil, ainda tinha o Suwon da Coreia, o time acabou sendo eliminado, então, precocemente na fase de grupos, aí, da Liga dos Campeões da Ásia. Bom, pessoal, essa aqui que eu tô mostrando pra vocês, é a final da Liga Europa, isso mesmo, pessoal, a Liga Europa final foi entre Leicester e Newcastle, o Leicester venceu por 2x0, e aí, os times menores da, da Inglaterra, tão fazendo aí, a sua história aí, no cenário europeu, vencendo sempre aí, conseguindo vencer, essa Liga Europa, mais uma vez, tem um time aí, vencendo, e dessa vez foi o Leicester. Bom, interessante isso daí, interessante, é, vamos ver se por acaso, no próximo ano, né, o Crystal Palace, acho que vai disputar também, talvez, e o Watford, consigo aí, brigar pelo título desse torneio aí. Já na Liga dos Campeões, a gente quase que viu, pela primeira vez, aí, em muito tempo, um bicampeão, né, apareceu uma equipe bicampeã, mas o PSG acabou perdendo na final, e o jogo foi em casa, olha, o PSG jogou no estado, é fã, Sandeni foi a final do torneio, perdeu para o Atlético de Madrid, por 1x0, Atlético de Madrid, que já chegou a ter vários, teve o Manager Muma, teve o Vitor Ferreira, teve, quem mais que teve no time? Teve os dois franceses, né, o Vitor Ferreira e o Thierry, né, o Thierry Augusto, eu não estou enganado, passaram pelo Atlético, o Atlético vence, agora não tem nenhum inscrito, mas venceu aí o torneio, derrotando o PSG, jogaram na final, aquele é o Davi, Fernando Nunes, Robson Marques, e o Christian Santana, não foram suficientes, para evitar a derrota, aí, da equipe do, do Paris Saint-Germain, então pessoal, agora que a gente terminou, de acompanhar as análises, das equipes, a gente vai partir, para os prêmios, os prêmios individuais, de jogadores, os principais prêmios, na África, na América do Sul, eu não acompanho, porque é só, para jogadores, que jogam na América do Sul, então como a gente, não tem ninguém, jogando na América do Sul, eu não vou acompanhar, na Ásia, vou dar uma olhada, ver se teve alguma coisa, acho que também na Ásia, também não dá para ver, porque na Ásia, só jogadores, só jogadores asiáticos, jogam no estrangeiro, não tem prêmio, para melhor jogador, da região da Ásia, então vai ser, da África, e da Europa, e depois da FIFA, é claro, a gente vai fechar, esse vídeo então, vamos acompanhar, então os prêmios individuais, agora, a grande parte, desse vídeo, chega agora, começando aí, com um pé direito, pessoal, um ótimo prêmio, finalmente, a gente conseguiu vencer, algum jogador nosso, conseguiu vencer, o prêmio de melhor, jogador da África, e foi justamente, Denner Araújo, do Atford também, né pessoal, cara aí, capitão do time, levou a equipe, a um título inédito, da Liga Europa, nada mais justo, do que premiar aí, na temporada passada, o Denner, com esse título, parabéns aí, para você, Denner, realmente merecidíssimo, foi eleito o melhor, jogador da África, na última temporada, vamos ver, no atacante do ano, Rafael Ratão, continua pintando, aqui na lista, mas dessa vez, ficou em terceiro lugar, pela, pela segunda vez seguida, vamos ver se na próxima, a gente consegue reverter, isso daí, no meio campista do ano, o Denner Araújo, também ganhou pela primeira vez, esse prêmio aqui, já que ganhou o prêmio, de melhor jogador, também ganharia, naturalmente, este prêmio aqui, de um melhor meio campista, foi isso que a gente teve, deixa eu ver se tem aqui, a seleção do, do ano, vamos ver, os 11 do ano da África, aqui, o Denner Araújo, está no time, mas o Rafael Ratão, como ficou em terceiro, acabou que ele não conseguiu, pintar aqui no ataque, da seleção do ano da África, então é isso aí, na África, prêmios interessantes, a gente começou bem, pessoal, bom gente, mudando aí, para o prêmio, agora, na Europa, o prêmio, dado aí, pela UEFA, a gente tem o prêmio, de melhor jogador, da Europa, aí, dado pela UEFA, para Ryan Silva, isso mesmo, pessoal, Ryan Silva, venceu o prêmio, ele que gera, o jogador, que atualmente, ganhou por duas vezes, o prêmio, de melhor jogador do mundo, dessa vez, ganhou o prêmio, aí, da Europa, de melhor jogador, de melhor jogador, europeu, seguido, pelo Vitor Ferreira, Vitor Ferreira, do Manchester City, acabou ficando aqui, em segundo, o que pode, alguma referência, assim, alguma ideia, de talvez, o Ryan possa conseguir, eventualmente, ganhar pela terceira vez, seguida, o prêmio, de melhor jogador do mundo, seria, fantástico, a chuteira de ouro, a gente não tem ninguém, aqui, pintando, ninguém foi artilheiro, aí, na temporada, e é o jovem de ouro, a outra jogadora, que a gente não acompanha mais, bom, gente, então, com isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente acabou de acompanhar, aí, o meu prêmio, os prêmios, aí, agora, já, da África, o prêmio, da Europa, e agora, a gente vai acompanhar, o prêmio, mais importante de todos, o prêmio, de melhor jogador, do mundo, quem será, que ganhou esse prêmio, hein, vamos, então, preparar, rufem os tambores, e o vencedor, desse prêmio, deste ano, de melhor jogador do mundo, na temporada passada, foi, Antony Martial, pessoal, só quem ganhou agora o prêmio, foi Antony Martial, o Ryan Silva não conseguiu, pela terceira vez, seu companheiro de Real Madrid, Antony Martial, acabou levando o prêmio, vamos ver, aí, como é que terminou, a eleição, Eduardo Felipe, pintando, aí, em terceiro lugar, pela segunda vez, infelizmente, a gente não conseguiu, pessoal, puxa, a verdade, o Ryan Silva, até que venceu o prêmio, na Europa, mas, o que eu percebi, é que seu cara, vence na Europa, dificilmente, ele consegue vencer no mundo, por algum motivo, aí, sei lá, do jogo, talvez, quer premiar mais gente, pode ser isso daí, vamos dar uma olhada, então, no FIFA Pro, na seleção, do mundo, aí, da FIFA, né, a gente tem, o Manager Muma, melhor lateral direito do mundo, Grêmio Amorim, pintando aqui na zaga, como um dos dois melhores zagueiros do mundo, Eduardo Felipe, é claro, né, tá aqui, foi o terceiro melhor jogador do mundo, e o Ryan Silva, como o melhor atacante do mundo, e o Marcial, o campeão do prêmio, da FIFA, a gente ainda tinha, vamos ver se a gente tinha mais alguém, a gente tinha, Vitor Ferreira, apareceu aqui na seleção do mundo, na reserva, além de Matheus Felipe, e Eliel Davi, três jogadores nossos, a gente teve, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dessa vez, a gente quebrou aí, o nosso recorde também, então, é isso pessoal, a gente conseguiu quebrar o recorde, ficar com sete inscritos, no prêmio, de melhor jogador do mundo, um novo recorde, fico muito feliz pessoal, é uma forma muito boa, da gente terminar o vídeo, infelizmente, não deu dessa vez, não deu dessa vez, a gente vai ganhar o prêmio, de melhor do mundo, mas não tem problema, próxima temporada, vamos ter uma nova chance, todos vocês, eu acreditei muito, que muitos pudessem ganhar, o que eu fico feliz, é pelo Eduardo Felipe, ter ganhado o prêmio, o terceiro prêmio, a bola de bronze, como o terceiro melhor jogador, do planeta, isso é muito legal, e vamos pensar também, que não é fácil ganhar esse prêmio, é muito bom, jogador concorrendo, é muita gente disputando a temporada, ser o melhor jogador do mundo, não é fácil, a façanha aqui do Ryan Silva, depois o Messi, o Isco ganhou duas vezes, depois ninguém mais conseguiu, ganhar duas vezes, além do Ryan Silva, o Neymar mesmo, só ganhou uma vez, o prêmio, então, o Ryan Silva, já ganhou mais vezes, que o Neymar, aqui no nosso jogo, o que deixa bem interessante, por isso a disputa, por isso que você merece, vocês todos aí, merecem destaque, por estar conseguindo fazer, essa campanha incrível, por entrar nessa seleção, da FIFA, que também não é fácil, parabéns, a todos os envolvidos, gente, e com isso, eu vou encerrando esse vídeo, vou passar um pouquinho, mais aqui para vocês, eu vou encerrar esse vídeo, pessoal, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal, e seja você novo, antigo, não importa, pessoal, vamos compartilhar uma, compartilhar os vídeos aí, para mais gente ficar sabendo, pessoal, muito obrigado por tudo, aquele super abraço, e até mais, tchau, tchau,